O que houve? Eu pensei bem. E eu aceito. Isso é muito bom. Você é muito inteligente. Não é todo dia que você pode ganhar dinheiro de uma maneira tão fácil e rápida. Olha, aqui está a metade. A outra metade, depois. É só aquilo que me falou, não é? Eu não quero me meter em problemas. Não vai se meter, eu garanto. Olha, vamos chegar aqui às nove. Toma. E já sabe o que deve fazer. Muito obrigada, tá? Até logo. Até logo. Ah, é claro que eu entendo, Gonçalo. Faz bem não ir a esse jantar. É melhor evitar tentações, não esquece disso. A tentação de vê-la eu vou sentir sempre, Honório. Eu faço isso por ela, não por mim. Mas você estava dizendo que a Branca é uma caixinha de surpresas. Ela é ótima. Você não tem nem ideia do que ela sabe sobre barcos. O que vimos é uma opção muito boa, mas de qualquer modo marcou um encontro para hoje à noite. Eu fico feliz que pelo menos os negócios estão indo bem. E que a Branca esteja trazendo tão bons resultados. É, a verdade é que foi um acerto contratá-la. Quando eu chegar, te procuro e te conto como resolvemos todo o assunto, tá bem? Obrigado. Já vou! Pronto, combinado. Hoje às nove da noite no restaurante do Cais. Tá ótimo. Eu vou dar uma descansada e nos vemos dez para as nove lá no hall. Está bem. Obrigado, Branca. Bom descanso, Honório. Igualmente. Obrigada. Boa noite. Estão esperando mais alguém? Sim, estamos esperando uma pessoa. Vocês querem uma bebida enquanto esperam? Sim, o que quer beber, Branca? Qual a bebida típica ou especial do lugar? Coquetéis. E tem de quê? Temos o de leite condensado, abacaxi natural e o coquetel de melancia. Hum, que gostoso. Quero um de abacaxi. E o senhor? Não, pra mim um... Por que não prova? Se não gostar, pede outra bebida. Ah, tá bom. Me traga um de abacaxi, por favor. Um minuto, senhor. Com licença. Toda? Que estranho o senhor Ricardo ainda não ter chegado. Eu acho um absurdo as pessoas se atrasarem. É, eu também. Eu vou ligar pra ver o que houve. Tá, liga. Com licença. Toda? Obrigada. Aqui está, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. De nada. De nada. Ai, minha cabeça. Branca? Oi. Bom dia. O que faz aqui? Esse é o meu quarto. O que eu estou fazendo aqui? Honório, não me ofenda. Ah, me perdoa, Branca. Mas não sei o que aconteceu. Como eu cheguei aqui? Por favor, não vá dizer que não se lembra. Mas eu não me lembro mesmo, Branca. Por que não toma um banho? De repente, isso ajuda a lembrar. Ontem à noite, você bebeu demais. Não, um banho não vai me fazer lembrar. O que foi que eu fiz? Como cheguei aqui? Como fui parar no seu quarto? Honório, fica tranquilo. Nós dois somos adultos. Nós dois quisemos. Ontem à noite, eu me tornei sua amante. Amante? Isso foi o que você propôs e eu aceitei. Eu sei que você é um homem casado. Mas eu não tenho problema com isso. Eu não vou exigir nada, Honório. Não, 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 não. Não pode ser, não pode ser. Nós dois somos responsáveis por essa relação. E decidimos ficar juntos ontem à noite. E então, é só relaxar. Não, o que eu tô fazendo? Não, não tá certo isso. Não tá. Deixe o seu nome e número de telefone e entrarei em contato assim que puder. Meu amor, como você está? Eu só queria avisar que eu vou com o César visitar uma horta. Ele me convidou. E como eu não tinha nada pra fazer, aceitei. Mas eu não sei se é uma boa ideia. Se quando escutar esse recado não gostar da ideia, liga pra mim. Não quero fazer nada que você não goste. Um beijo. Branca? Oi. Bom dia. Em que momento? Eu não posso ter pedido a Branca pra sermos amantes. Não que ela não seja bonita, mas não estou interessado. Pra mim não há outra mulher além da Constança. Meu amor, como você está? Eu queria avisar que eu vou com o César visitar uma horta. Ele me convidou. Que que eu vou dizer? Que eu tive uma aventura com a Branca? Aqui está. E não quero voltar a ver você nunca mais. Não se preocupe. Sobre o que você quer conversar? Ai, Branca, eu me sinto péssimo. Pois é, você bebeu muito. Com certeza é por isso. Não, não, não. Não é por isso. Entenda. Eu me sinto mal fisicamente. Até acabei de tomar um analgésico, mas... Não é disso que eu estou falando. Eu nunca tinha sido infiel à minha mulher. Nunca? Mesmo que pareça estranho, sou um homem que quando se compromete é pra ser 100%, por completo. A Constança é tudo o que eu desejo e quero numa mulher. Então... Por que ficou comigo ontem à noite? É isso que eu não entendo. Eu não entendo. Me perdoa, não é por você, mas... Você é uma mulher atraente, inteligente e tenho certeza que... Que você deixaria louco qualquer homem. Mas eu amo a minha mulher. Hum... Bom, então é melhor pensar por que fez isso. Hum? Porque eu não te obriguei. Talvez o casamento perfeito só esteja na sua cabeça. Porque ontem não só foi um homem maravilhoso, mas... Também um homem que se entregou a mim por completo. E se estivesse tão apaixonado pela sua mulher, não teria feito isso. Com licença, mas... Você tem muito no que pensar. Eu não entendo. Não entendo. Nós chegamos, pedimos uma bebida, nos trouxeram, o cliente não chegava, a Branca levantou pra falar no celular e depois... É só branco, branco. Será que puseram algo na bebida e por isso não consigo me lembrar de nada? Alô? Senhor, há dois lugares disponíveis para hoje às cinco da tarde. Ai, que bom. Eu agradeço, eu agradeço muito. Poderia avisar a senhorita Branca Campos no quarto dela? É que eu preciso voltar hoje mesmo pra casa. Claro que sim, senhor. Se ela perguntar por mim, diga que foi ao restaurante onde jantamos ontem. Obrigado. Estava de... Uma pergunta, Honório. Por que foi ao restaurante? Como por quê, Branca? Eu fui reclamar. Eu tenho certeza que puseram alguma coisa na bebida. Hum. E o que disseram? O restaurante já estava fechado, mas vou continuar investigando. Não adianta. O que aconteceu, aconteceu e não dá pra mudar. E vai ser difícil você provar alguma coisa, porque eu não senti nada com a bebida que serviram. Talvez eu não possa provar nada, mas ninguém vai tirar da minha cabeça que foi isso. Mas tem uma coisa que eu quero saber. O quê? O que foi que aconteceu ontem exatamente? Como foi que as coisas aconteceram? O que houve com o cliente que estávamos esperando? O cliente não apareceu. Se desculpou porque teve um problema pessoal. Então... Então você relaxou e... me chamou pra dançar. Eu te chamei pra dançar? Uhum. Até insistiu. Estava tão animado. Queria meio que esquecer o mundo. E só ficar comigo. Viu como puseram algo na minha bebida? Fiz coisas que não faço nunca. Eu não ajo assim. Depois... Começou a me beijar. E bom, uma coisa levou a outra até... Até que pediu pra sairmos de lá. Chegamos ao meu quarto. Por favor. Me perguntou se podia entrar. Me perguntou se era um obstáculo você ser casado. E bom... Eu também queria. Então eu disse que não. O resto você também quer que eu descreva? Só que... Eu não posso ter feito isso, Branca. Mas você fez. Mostrou seu verdadeiro erro. Nenhum dos dois pode negar a grande atração que há entre nós desde que nos conhecemos. Não se preocupe, meu amor. Eu não vou ser um problema na sua vida. Ao contrário. Vou ser o complemento ideal que você precisa. Vamos indo, Branca. Vamos indo, Branca.